Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos gravar hoje um vídeo de mais um top fitness aqui. Esse modelo tem vários detalhes, tem um recorte aqui no busto e tem uma abertura também nas costas. Ele vai ter cós embaixo e a parte do cós vai ser um recorte também na frente e a gente vai fazer de outra cor. Então, eu estou usando aqui o rosa e esse recorte da frente vai ser roxo, um detalhezinho diferente, com um viezinho também que vai ficar aqui no meio do bojo para ele não ficar muito aberto. O modelo pronto vocês já viram aí na introdução, então aqui a gente vai começar a montagem agora. Estou com as peças do molde aqui para vocês verem mais ou menos como é e também estou com as peças cortadas já. Para começar então a montagem eu vou fechar esse recorte aqui do busto, que eu tenho aqui já o tecidinho cortado, vou fechar as quatro partes porque eu vou fazer ele duplo, né? Direito e forro com o mesmo tecido, tá? E aí uns outros detalhes aqui sobre o modelo. A parte do cós, eu estou começando a fazer agora a peça, né? Então eu vou ver se eu vou precisar de elástico ou não, porque o meu suplex aqui ele é bem encorpado, então talvez eu não precise de elástico, mas aí fica opcional, né? Se vocês quiserem, podem colocar um elástico dentro aqui do cós. Então aqui eu já estou com as quatro partes do bojo pronta, lado direito, aqui a parte do forro, e no forro eu deixei um pedacinho aberto, sem costura, que é para colocar o bojo removível. Então depois a gente dá o acabamento nele na hora de passar o cós e fica essa partezinha aberta, certo? Agora nós vamos fazer a parte dos elásticos. Então eu estou aqui com as costas, né? Ela tem essa abertura nas costas e aqui vão as alças em viés depois, e eu vou passar o elástico embutido aqui no decote, nessa abertura e na frente no decote também, porque na cava vai viés depois no final. Então eu vou passar essa parte dos elásticos e aí a gente vai seguindo. Então eu vou passar essa parte dos elásticos. E aí 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 essa cordinha, que é um detalhe que eu vou colocar aqui no meio, pra esse bojo não abrir muito, então ele vai segurar aqui, ele vai ter dois centímetros aproximadamente e vai ficar aqui no meio assim. Então eu vou fazer, eu vou marcar a medida, né, no molde vai ter esse pique, e aí eu vou fazer um buraquinho aqui pra poder fixar ele na reta, pra ficar mais reforçado, certo? Já montei o costa também, então esse detalhe no meio, ele vai encaixar bem aqui no recorte, pra dar uma continuidade, né, e aí a gente fez o meio de uma outra cor. Preparei as costas também. Agora, a próxima etapa então, eu vou começar a preparar as alças, então aqui, nas cavas ele vai o viés, e já dando continuidade na alça, que emenda na cava da frente. Vou preparar então as duas alças com o aparelho de viés, depois a gente pode fechar as laterais, frente e costas, né, emendando, e colocar esse costas, aí eu vou mostrando pra vocês. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Nosso top já tá quase pronto, então eu já fiz as alças aqui, né? Vocês viram passando o viés. Eu já também fixei aqui as laterais na reta, só esse pedacinho, né? Que é bem grosso, pra depois agora a gente passar na overlock e fechar ele inteiro. E agora a gente vai preparar o cos. Então, ele já estava com o meio aqui costurado, certo? E aí, nas costas, ó, como ele tem essa abertura, Então, o cos aqui na parte das costas tem os piques, né? Fiz os piques com a tesoura aqui. E aí, eu vou costurar embutido. Eu vou fazer a costura do cos embutido só nessa abertura. Então, de um pique até o outro, nessa abertura aqui. E depois, eu vou desvirar. E no restante do cos, a gente vai costurar na peça normal, com a costura da overlock. Depois a gente faz um arremate na reta nessa beiradinha, pra não... Pra reforçar, e aí o cos vai ficar pronto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto